E aí 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 Essa caixa é do que que é da Da caixa de É do que da É só Precaixa é um lugar Hã? Precaixa é um lugar Não é de carro nenhum Ah não é de carro nenhum Não é não Tem mais duas para fazer hoje? Né? É santo É só não que isto Não é fácil de ligar inteiro A caixinha do Monza E aí É só não que isto Acha... Pai... Acha... Acha... Tchau, tchau.